Questãozinha básica de concurso de equação de primeiro grau. A questão aqui nos deu essa equação aqui, 2x menos 7 igual a 28 menos 5x. O que ela quer? Qual o resultado da equação de primeiro grau? A questão quer saber o valor de x. Então vamos simplesmente resolver essa equação, olha só. 2x menos 7 igual a 28 menos 5x. A gente joga tudo que tem x para um lado e tudo que tem número para o outro. Então aqui nós temos, vamos manter aqui do lado esquerdo, 2x, olha. Esse menos 5x aqui passa para o outro lado trocando sinal, vai ficar mais 5x. Isso é igual a 28, só copiei esse 28. E esse 7 passa para o outro lado trocando sinal, vai ficar mais 7. Fazendo essa continha aqui, 2x mais 5x, nós temos 7x. 28 mais 7 é 35. Então esse 7 vai passar para cá dividindo. Então x é igual a 35 dividido por 7. Logo, x é igual a, quanto que é 35 dividido por 7? 35 dividido por 7 é 5. Então gabarito letra B, 5. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti